O Zamax é exclusividade de Viamar, certo senhor? O Zamax só tem na Viamar. Só tem na Viamar, com até um ano de garantia. 115 litros revisados, assistência 24 horas, toda uma equipe pra você comprar um carro usado com zero quilômetro de preocupação. Isso é muito legal e com preços muito especiais, carros, olha, carros abaixo da tabela do Jornal do Carro. Exatamente. Certo? Então vamos dar exemplo de preço, porque o negócio aqui é preço. Preço. Que qualidade você já tem. Ser usado na troca, troca com troco, enfim, aqui dá negócio. Gol, Gol 1.0 em 1.98, abaixo da tabela do Jornal do Carro, 11.990, é barato. 11.990, tá procurando o Corsa, tem esse aqui, ó, o pessoal já tá namorando, cuidado, vem correndo pra cá, hein? Corsa Sedan GL 1.699, abaixo da tabela do Jornal do Carro, 16.190, com a qualidade Usamax Viamar. Qualidade Usamax, até um ano de garantia. Tem pra esse aqui? Tem pra HLX, 16 válvulas 98, completíssima, raridade, 17.990. 17.990, você tá procurando, o Astra tem pra você, aliás, quantos carros você tem aqui, mais ou menos? Mais de 200 Usamax no pátio. Traz seu seminovo com parte de pagamento, que é Blazer, tem aqui pra você. Blazer DLX 4.3 V698, completo, abaixo do mercado e da tabela, 29.990, aceitando sua carta de crédito, troca com troco. O seminovo com parte de pagamento. Foi usado na troca, agora tem uma diferença, mesmo alienado da negócio, aqui não tem complicação. Olha, e com o Usamax até um ano de garantia, mais de 115 itens revisados no seu carro, vem correndo pra cá, você vai fazer bom negócio. Avenida Professor Luiz Inagéia Mello. 4.100. Telefone. 6.100. 6.100. E tem São Bernardo do Campo na Avenida Caminho do Mar. 4.367.8100. Não se engane, Usamax. É Via Mar. É só Via Mar. Vem.